Gente, na próxima semana tem mais um feriado, viu? É, mais um feriado. E o brasileiro, viu, Antônio Luiz, está sempre esperando um feriado prolongado para fazer planos e conseguir uma folga. E psicólogos afirmam, gente, que o descanso deve ser uma prioridade inserida nesse dia. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Na próxima semana teremos mais um feriado prolongado. Dia 21 de abril, sexta-feira, é o dia de Tiradentes. E os brasileiros aproveitam a folguinha para fazer planos. E é unânime, o melhor plano é ele, o descanso. Para descansar. Para descansar, né? Porque é só trabalhar também, né? Então tem que estar descansando também. É o descanso, né? É ficar com a família, né? A gente trabalha diretão. Então o feriado é bom para a gente curtir um pouco a família e descansar. A psicóloga Jennifer Menezes explica por que o brasileiro sempre está à espera de um feriado prolongado. E como isso acaba impactando o seu dia a dia. Nós, enquanto trabalhadores, pessoas, né? Que buscamos o sustento para a nossa vida. Vendemos a maior parte do nosso tempo, né? Para as empresas, né? Na busca aí dentro desse contrato. Empregador e trabalhador, né? Então acaba que muitas vezes a gente acaba não tendo tempo para dar conta de toda a demanda da vida. E aí acaba se doando muito para o trabalho. Leva trabalho para casa, né? A cabeça fica ali a mil. E a gente não tem um tempo adequado para descanso, para lazer, né? Então acaba que fica muito nessa expectativa, né? De um feriado para um descanso, para um lazer, para fazer alguma coisa diferente. E é por isso que fica, né? Esse tempo todo, as pessoas esperando o feriado, né? Atualmente, né? Nós temos aí a síndrome de burnout, né? Que tem crescido bastante por conta das cargas excessivas de trabalho, demandas excessivas, né? E que tem adoecido as pessoas. Então, se a pessoa, ela está passando por esse processo, a gente já sente o início, né? De uma sobrecarga e a necessidade do descanso. O brasileiro adora um feriado prolongado para conseguir renovar as energias. Mas é importante também inserir na rotina pequenos momentos de autocuidado para não precisar de um feriado para conseguir descansar. As pessoas acabam querendo ter uma rotina perfeita, né? Uma casa muito bem organizada e, na maioria das vezes, tem família, quer se dedicar, né? Mas é importante também se colocar como prioridade. Porque se você se coloca como prioridade, você acaba estando bem para poder fazer todas as outras funções que tem que exercer, né? De uma forma muito mais produtiva. Tanto aproveitando com a família, quanto no trabalho, quanto nas atividades de casa. O descanso também deve ser visto como uma prioridade. Essa folga é essencial para melhorar a saúde mental e retornar mais disposto para o ambiente de trabalho. Quando a gente tem um tempo maior de descanso, quando a gente consegue se desligar um pouco, né? Do trabalho, dessa demanda grande, isso colabora muito para a saúde mental, né? Das pessoas. E aí, quando a pessoa consegue investir um tempo nela, automaticamente ela fica mais disposta, ela fica mais tranquila, principalmente quem trabalha com o público, né? E aí, de uma forma muito positiva, ela consegue até produzir melhor quando ela retorna, né? Para o ambiente de trabalho dela.